Música 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 Terceira e última parte do nosso tutorial, nossa aula de dupla exposição Eu tenho aqui agora essas duas imagens Esse último modo a gente vai trabalhar com uma técnica não muito conhecida A gente vai deixar selecionada a nossa camada Menu, editar, definir, predefinição de pincel Quando a gente utiliza esse recurso, a gente está criando um pincel com o preenchimento dessa camada E o tamanho que já é exibido, obviamente 1920 é o tamanho do meu documento Já é a dimensão do meu documento Posso renomear aqui para águia E agora eu vou selecionar a minha camada da montanha Vou pedir para criar uma máscara, a terceira opção da esquerda para a direita E agora eu vou utilizar o pincel Repare que a gente já tem aqui a forma da nossa águia, da nossa primeira camada Como o pincel já está no tamanho 1920, a gente tem que só tomar o cuidado para ele ficar na mesma posição Então tem que tomar um certo cuidado E aí eu vou inverter a cor de primeiro e segundo plano, pressionando o X Agora eu tenho a cor preta E quando eu clico, eu tenho aqui o preenchimento Como a gente está trabalhando com o pincel e minha opacidade está em 50 Eu posso clicar mais de uma vez para a gente ter um melhor preenchimento Tomar cuidado para não movimentar E aí a gente tem aqui a exibição da máscara Revelando a parte aqui da camada de baixo Como a gente já sabe que o preto oculta e o branco revela Se a gente inverter a máscara, a gente já tem um efeito interessante Então o branco revelando O cinza revelando parcialmente Bom, como que a gente faz então para melhorar essa máscara Já que a gente não teve um preto e branco Pelo fato de a gente ter usado o pincel E talvez por causa da pressão ou opacidade A gente pode trabalhar com o comando de níveis na nossa máscara Então vamos pressionar o Ctrl L E vamos selecionar o conta-gotas aqui da esquerda Já tem até a legenda Fazer uma amostra da imagem para definir para preto Então a gente quer que essa parte fique preta E a parte branca para exibir a água Então a gente vai clicar aqui nessa parte de fora Ao fazer isso a gente já tem uma definição melhor da máscara A gente ainda tem um pouquinho de azul aqui A gente pode clicar mais uma vez E agora a gente tem o preto total fazendo a máscara perfeita Uma curiosidade para quem quiser fazer um efeito interessante É clicar em determinados pontos mais claros E a gente tem uma espécie aí de efeito Parecendo com um spray Fica também bem legal Mas no nosso caso a gente vai continuar aqui com a dupla exposição Então vamos clicar aqui para o Photoshop Essa parte é uma parte escura Ou seja, é uma parte preta E aí por isso ele está deixando de exibir o fundo Ok, minha máscara está perfeita Tudo certo Eu vou duplicar a minha camada Para eu ter aqui como backup Vou novamente fazer a copy Vou deixar o preenchimento aqui A gente pode deixar o preenchimento De repente do mesmo tom, o tom azulado Ok E agora a gente pode fazer novamente o processo que a gente já conhece Deixando um pouco da imagem sendo exibida ou não A gente pode trabalhar apenas com a opacidade A gente pode testar alguns modos de mesclagem Ou a gente pode também trabalhar com o pincel A gente pode desabilitar o cadeadinho ou a correntinha E fazer a recomposição da nossa montanha Aliás, eu desmarquei a camada errada Essa é a correta E a gente pode fazer aí a nossa recomposição Ok Bom, eu quero exibir um pouco aqui da parte da cabeça da águia Então o que a gente precisa fazer? A gente pode ocultar um pouco da montanha Ou também serve a gente passar a camada para baixo E ir desmanchando a parte da camada de cima A gente pode inverter para ficar mais fácil Vamos modificar o pincel agora Não é necessário mais o pincel do formato da nossa camada A gente vai reduzir E novamente trabalhar com uma certa opacidade Para a gente ter aqui A exibição parcial Da nossa camada Então eu vou trabalhar aqui um pouquinho A gente pode deixar A partir também Do pé da águia Um pouquinho da pena Então eu vou deixar aqui 25% Deixar um pouco do corpo Vou clarear um pouquinho também A parte de cima E está aí outra forma da gente criar a dupla exposição Bom, nas três partes A gente teve Três formas diferentes De fazer dupla exposição Photoshop A vantagem é que a gente pode fazer Uma mesma coisa De diversas maneiras diferentes Vai de acordo com a sua proposta Vai de acordo com as imagens que você possui E também a sua facilidade Com determinada ferramenta Como eu disse Você pode fazer uma seleção Com diversas ferramentas Através de cálculos Através dos canais Você pode utilizar Modos de mesclagem Você pode utilizar Opacidade Então vai muito Do que você quer criar Do que você Tem mais facilidade Eu espero que você tenha gostado E a gente se vê Na próxima aula Um abraço